Estão comendo ração, meu filho. Vocês estão gostando da ração? Estão? Bom dia, minha filha. Tomando um solzinho, né? Tinoco. Tinoco, você tá aí com as abelhas? Eu não tinha reparado que você tava aí, não, meu filho. E olha aí quem tá aqui. Vem dar bom dia aqui. Quem tá vindo dar bom dia, né? Bom dia, coração. Bom dia, paizinho. É. Todo mundo vindo tomar sol. Bom dia. O que foi? Nossa, que bigodão é esse? Que foi, minha filha? Deixa eu tá aqui. Bom dia, paizinho. Tinoco, você tá aí? Onde você dormiu, meu filho? Onde você dormiu, Tinoco? O que eu não te vi? Sabe, eu não fui com ciúme, não, tá, minha filha? Igualinho eu tô saindo. Ó, Tinoco vem levantando o papo pra... Pra você carinhada, receber massagem. Ih, no meu colo, olha quem tá aqui, ó. Quem que veio fazer visita? Essas duas criancinhas aqui. É, pai. Vocês tão fazendo... Tão dando bom dia, né? Tá certo. O que você, minha filha? Ganheceu arrepiado? Tava penteando... O cabelo pra trás? Tinoco, com carinho, Tinoco. Bom dia, todo mundo querendo dar bom dia, né, meu filho? Então bora. Agora que tem muita coisa pra tratar ainda, né, meu filho? Muito bicho pra tratar ainda. Ô, Tinoco, você tá comendo ração de arara, meu filho? Quem disse que você pode comer, meu filho, ração de arara? Eu tô levando pras araras, cara. Mas se for pensar bem, na natureza você come frutas também, né? Essa ração é uma base de frutas. Então faz sentido também, né, meu filho? Você tá gostando. Então agora eu vou ter que esperar o Tinoco acabar de comer o tanto que ele quiser, né? Pra depois eu levar a ração. Porque eu parei aqui pra abrir o portão. Pus o balde no chão. E o Tinoco falou, peraí, deixa eu experimentar esse negócio aqui. Mas, gente do céu. Tinoco, eu não sabia que você comia ração de arara não, meu filho. Mas, olha só. Tá bom, vamos esperar, né? E vamos lá acordar o Tiago pra ajudar a cuidar dos bichos. Zaba, vamos, minha filha. Zaba tá me ajudando hoje. É, minha filha, vamos lá. E é, come. Vamos ver se você gosta. Já que o Tinoco gostou da ração, eu vim ver se os lobos gostam de ração também. Não, não, calma, meu filho, calma. Se eu me... Não, quer que você come a ração. Como? Nossa senhora. Carência do céu. Você também gosta da ração? Nossa, tá comendo, né? Tá comendo. Então, essa ração é a base de frutas, né? Então, como o lovo, o cachorro do mato, come fruta na natureza, é de se esperar que eles gostem na ração também. Cara, come. Não, depois a gente brinca. Primeiro come. Calma, minha filha. Calma, calma. Meu filho, né? Deixa eu ler. Então, você consta de ração também. Muito bom. Vamos saber. É que tem frutas, né, minha filha? É, você gosta. Você tá carente. Depois eu venho brincar com você. Agora eu não posso. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Tem que tratar de muito bichinho ainda. É, tem que tratar de muito bicho. Tô tomando água, minha filha. Tá com sede. Vamos lá.